Quando se está preso a um ciclo de negatividade, é inevitável que se atraia escassez e dificuldades financeiras. Identificar e transformar esses padrões é crucial para que a energia da abundância volte a circular. Pensamentos negativos podem interromper o fluxo de dinheiro, criando barreiras para qualquer entrada de recursos, desde pagamento de dívidas até pequenos empréstimos. Esses pensamentos, muitas vezes inconscientes, funcionam como bloqueios energéticos que impedem a prosperidade de chegar. Sua ação intencional em limpar esses padrões é a chave para não viver mais essas situações. Olá, como vai? Eu sou Andréia Rocha e esse é o canal Equilíbrio e Riqueza. Antes de continuar, não deixe de se inscrever, curtir e ativar as notificações para não perder as novidades do canal. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor, de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Que ela sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o sentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta em seu coração, que ela sinta em seu coração, que ela sinta em seu coração, a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento, meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Que ela sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Passa com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o sentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Se em algum momento emitir pensamentos de falta Que agora estão dificultando esse processo Eu limpo e purifico esses pensamentos Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação Eu limpo e purifico esses sentimentos Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado E agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza Responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente Que ela sinta em seu coração Que ela sinta em seu coração A obrigação de fazer o que é certo Quitando essa dívida Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divindade Limpe em mim As memórias que estão me impedindo de resolver uma situação Que tem me causado preocupação e angústia Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Se em algum momento emitir pensamentos de falta Que agora estão dificultando esse processo Eu limpo e purifico esses pensamentos Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação Eu limpo e purifico esses sentimentos Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado E agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza Responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo quitando essa dívida Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divindade Limpe em mim As memórias que estão me impedindo de resolver uma situação Que tem me causado preocupação e angústia Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Se em algum momento emitir pensamentos de falta Que agora estão dificultando esse processo Eu limpo e purifico esses pensamentos Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação Eu limpo e purifico esses sentimentos Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado E agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários Para honrar o compromisso assumido Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo quitando essa dívida Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divindade Limpe em mim As memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Se em algum momento emitir pensamentos de falta que agora estão dificultando esse processo Eu limpo e purifico esses pensamentos Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação Eu limpo e purifico esses sentimentos Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado E agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários Para honrar o compromisso assumido Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente Que ela sinta em seu coração Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divindade Limpe em mim As memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Se em algum momento emitir pensamentos de falta que agora estão dificultando esse processo Eu limpo e purifico esses pensamentos Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação Eu limpo e purifico esses sentimentos Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado E agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor De forma justa e consciente Que ela sinta em seu coração A obrigação, a obrigação de fazer o que é certo Quitando essa dívida Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros Eu sinto muito Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação Faça com que eu receba Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Se em algum momento emitir pensamentos de falta Que agora estão dificultando esse processo Eu limpo e purifico esses pensamentos Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação Eu limpo e purifico esses sentimentos Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado E agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Eu te amo Sou grato Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve Eu sinto muito, me perdoe Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu limpo e purifico esses pensamentos Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação Eu limpo e purifico esses sentimentos Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. E prevaleça em meus assuntos financeiros. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Passa com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Faça com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divindade, limpe em mim as memórias que estão me impedindo de resolver uma situação que tem me causado preocupação e angústia. Que a justiça divina interceda e prevaleça em meus assuntos financeiros. Libero todo o sentimento de escassez que me prende a essa situação. Passa com que eu receba a quantia financeira de quem me deve. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se em algum momento emitir pensamentos de falta, que agora estão dificultando esse processo, eu limpo e purifico esses pensamentos. Se em algum momento meus sentimentos negativos possam ter contribuído para esta situação, eu limpo e purifico esses sentimentos. Limpo do meu coração todo o ressentimento gerado e agradeço a divindade por me ensinar a evoluir através das adversidades. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que a pessoa que me deve dinheiro seja abençoada com clareza, responsabilidade e recursos necessários para honrar o compromisso assumido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que ela sinta o chamado para pagar o devido valor de forma justa e consciente. Que ela sinta em seu coração a obrigação de fazer o que é certo, quitando essa dívida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato.